Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Vlogs com Zamba E como eu falei, a gente tá curtindo muito, muito o lifestyle dessa ilha E hoje é o desafio do corrimão aqui do canal da Barra da Lagoa Tá ali ó, Bruno Canale, Nicole, lá ó, Diego Rachardel fazendo as imagens pra Go Roller Ó, Brunão, Brunão e Nick ali Já vou deixar os recadinhos pra vocês no começo do vídeo Quer falar sobre patins? Tá aparecendo aí na tela, goroller.com.br Ou pode chamar a gente nesse direct, direct não né, direct é no nosso Instagram, arroba Go Roller Ou pode chamar a gente pra um contato direto nesse WhatsApp Ó, o corrimão é bem alto, a gente improvisou uma rampa, o Bruno tá testando Ah, quebrou o gelo, quebrou o gelo? Primeiro pulo Primeiro pulo Primeiro pulo Deixa eu colocar aqui ó Pra não tremer E aí Nick, primeiro pulo Fácil né? Galera, olha o visu desse corrimão Olha Galera, quem viu o vídeo da Nick surfando Aquela entrada que eu mergulho de água verdinha Vem aqui ó, nesse canal E enche toda essa lagoa, cara Brunão representando Ó, Brunão representando Isso é louco Isso é louco E todos nós aguardando O patins novo da H&M Line, o Panther Esse patins que ele tá é o protótipo Ó, mano Mais vela? Não, não, tá bom Tá bom de vela? Ai, 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 ai Ó, eu vou descer lá embaixo pra filmar você Meu Deus Olha a altura, galera Olha a altura Que sensacional, Bruno Canale Sensacional Vamos se aventurar aqui, ó Desceu Ô, Toco Desço por onde? Por aqui? Vamos se aventurar aqui e descer Galera Fortaleçam com o like aí Vamos ajudar mais e mais o canal Deixa eu ver se é aqui que eu desço Será que é aqui que eu desço? Fortalece aí com o like Ajuda demais, 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 galera Estamos aproveitando essas férias muito a ilha Olha esse visu Olha Bruno Canale, cano gigante Ó, ele vai Tá testando os pulos Vai, Bruno Ai, caraca Tá, sério Agora olha isso, galera A lagoa Mano, essa ilha é abençoada Isso é louco Eu vou descer aqui, né Esperem aí Sofri pra descer aqui, hein, galera Descalço Pé de patinador Olha quanta conchinha Olha Ai, cara Esse lugar é um paraíso Olha lá A altura do Corrimão do Bruno E ali o toco, ó Nas melhores fotos Cê é louco Mano Não deixem de seguir o toco no Instagram dele Cê vai ver Muito click style Não só de patins Mas do lifestyle da ilha Tá ligado? Olha isso Certo Pode ir Olha, galera Vai tudo isso aqui, hein Como tá o processo? Como é que tá o processo? Meio caminho andado? Tá, tá achando o medo Vai, baixa e vai O coração já não tá mais na boca O meu esposo O Bruno falou O coração já não tá mais na boca Tá no pescoço Cara Que pira pisar aqui nisso aqui, velho Ai, tem uns peixes Ai, olha que conchinha linda Olha Que linda Uma conchinha mó bonita Desafio do Corrimão gigante Olha isso Bruno Canale Olha o que você quiser, Bruno Olha o que você quiser, Bruno Ah Ele é curvo, Bruno Tem que ir pra cima Pra depois ele te voltar Não, agora eu tô cada vez com o medo do medo Esse foi o melhor Esse foi dois como Ah, Bruno É uma só venda Lá vai vir a onda Pra cima de mim Ah, malandro Mano O Bruno é patinador profissional Há muitos anos Um dos melhores patinadores do mundo Andar nas duas bases Ele tem muita experiência Então O que vocês estão vendo É um cara que Manja muito Que praticou muito Antes de você ir pra um corrimão desse Se prepare Eu sei que A vontade Ela é Importante Mas você também tem que estar preparado Entendeu? Ó Olha o tamanho do negócio E o Diego tá ali Sei lá o que ele tá fazendo Ah, é o drone O drone vai voar Sensacional, Bruno Não VAROU FÁCIL Zinca Zinca Ah, moleque Mano Foi o que? Dez tentativas Outro nível Nunca aparece no meu canal Quando aparece Aparece fazendo cano sinistro Muito bom, cara Fazia tempo Eu senti essa sensação Ah, foi sim Chegou a arrepiar, cara A hora que eu saí Chegou a arrepiar E ó, galera Esse aqui é o prototipo Protótipo, né Do patins da HDNLine Que está por vir, hein Panther vai ser todo preto, galera Mais que testado E mais que aprovado Muito O Bruno tá usando Há um tempão, galera O patins Bom, confortável, cara Leve Levíssimo Desliza super bem Então é só chegar Vamos andar de street, galera De novo Galera Vocês que são do meu canal Do mundo do urbano Vocês já estão dominando Pulando escada Dando ao ride É É a oportunidade Esse patins O Panther da HDNLine Vai ser a oportunidade Pra você pegar E entrar Pro mundo do street De uma vez Tá ligado? É Claro que você vai ter Seu patins de urbano ainda E vai ter o seu street também O da hora é poder fazer Todas as modalidades, né E é isso, Brunão Valeu, mano A gente Agradece Valeu, galera É Falou, Nicky E é isso, galera Eu espero que vocês Estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Com que a gente gosta De fazer pra vocês Gostou? Curta, compartilha Com os amigos Vamos expandir Mais e mais A cultura da patinação Demorou? E é isso Tamo junto E é isso Tchau!